Chegou a final da primeira temporada da BGL de Rainbow Six Siege. Então vem para a Max 5 torcer e prestigiar o seu time favorito. PENGAMING contra Bibi Host, Santos X contra INTZ. E só um deles vai ser lembrado como grande campeão da BGL. É dia 24 de julho, a partir das 2 da tarde no canal oficial da X5TV, Nasubu. Ou compra o seu ingresso e vem assistir de perto, diretamente aqui da Mega Arena X5. A gente espera vocês! Vai ser um show de Rainbow Six! Música